A administração do Hospital de Cirurgia e a Secretaria de Estado da Saúde fecharam um novo contrato para a prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde. O novo contrato foi negociado no valor de quase 180 milhões de reais e vai contribuir para a realização de cirurgias na unidade. Dona Iraildes demorou para saber que o atendimento que ela precisa era no Hospital de Cirurgia. O serviço à saúde sem demora é fundamental para o tratamento da paciente. Eu estava trabalhando e aí eu fiquei, eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo, não sabia que era um infarto, não sabia que tipo de doença. E ao procurar os médicos, os especialistas, aí a minha situação era situação psicológica. Aí já faz cinco anos que eu faço tratamento. Sempre que o meu tratamento foi pelo SUS. Eu era do HU, eu era do Fonseca, do Fonseca passei para o HU, do HU eu fiquei sem médico. E agora? Aí pelo posto da unidade de saúde, aí me indicaram aqui, aqui no cirurgia e aqui eu estou, já tenho seis meses. Para evitar a fila de espera pelo SUS, o hospital precisou fazer algumas mudanças. Entre elas a do contrato com o governo do estado para a realização de cirurgias. Anteriormente à intervenção, o hospital não conseguia realizar sequer 50% do que havia sido contratado. Com a intervenção, nós vimos produzindo cada vez mais procedimentos de internações cirúrgicas e nós estávamos já ultrapassando o valor contratualizado. Então nós precisávamos aumentar o contrato entre o hospital de cirurgia e a Secretaria Estadual de Saúde e também incluir novos procedimentos que não estavam previstos no contrato anterior. Então a partir de agora nós conseguimos também realizar cirurgias de escoliose, cirurgias urológicas percutâneas, que eram um grande problema para o estado de Sergipe e agora deve ser resolvido. O antigo contrato do hospital filantrópico com o governo do estado girava em torno de 96 milhões ao ano. Agora esse valor praticamente dobrou, foi para mais de 176 milhões e possibilita a realização de uma média de 350 cirurgias ao mês de pacientes do SUS. O contrato que já entrou em virgência foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira. Durante o período de pandemia, apesar de nós não termos interrompido o nosso atendimento, nós interrompemos algumas áreas de atendimento. Então cirurgias que poderiam aguardar mais um pouco foram interrompidas. Agora com a redução do Covid a gente consegue direcionar os recursos, tanto materiais quanto de pessoal, para o atendimento dessas outras necessidades da sociedade. Então o Covid não é o único problema que aflige a sociedade sergipana. As pessoas ainda precisam de cirurgias, precisam de atendimentos e agora com a redução do Covid e com essa contínua redução que a gente acredita, nós iremos conseguir atender as demandas que vêm sendo solicitadas ao hospital de cirurgia. Obrigado. Obrigado.